Olá, meus amados irmãos, vamos ler juntamente comigo, com gentileza, em Lucas, capítulo de número 16, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, a parte do versículo de número 1, estaremos louvando ao Senhor nosso Deus com as suas escrituras e o Pernas, e assim está escrito na palavra do Senhor, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, e ele chamando-o disse-lhe, que é isso que ouço de ti, presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo, e o mordomo disse consigo, que farei, pois, que o meu Senhor me tira mordomia, cavar no poço, e me indicar no vergonha, eu sei o que hei de fazer, para que quando for desampossado da mordomia, me receba em suas casas, e chamando assim cada um dos devedores de seu Senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu Senhor? E ele respondeu, sem medida de azeite, e disse-lhe, toma tua conta, e acertando-te já, escreve em 50, e louvou aquele Senhor com o injusto mordombo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, e eu vos digo, granjai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos, quem é fiel no mínimo, também é fiel no mundo, quem é injusto no mínimo, também é injusto no mundo, pois, se das riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vós? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, e amar ao outro, ou se há de chegar a um, e destrezar ao outro, não podem servir a Deus, e a mamão, amém? Essa parábola é muito conhecida diante de nós, mas eu quero ler o versículo 14, e os fariseus, que eram amarelos, ouviam todas as coisas, e o barro dele. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, é que havia duas classes de pessoas que ouviram essa parábola. A primeira classe, nós vemos no versículo 1, que é aos discípulos, Jesus dizia, ensinava os discípulos sobre uma das parábolas do reino, e nós vemos que aqui, também havia outras pessoas que não faziam parte do discípulo de Jesus, que zombavam, que eram amarelos. Ou seja, essa parábola, ela teve uma reação, uma ação e reação no coração de determinadas pessoas, diferente de outro grupo, porque alguns não gostaram do que ouviram, e outros a receberam para praticar. E quando nós olhamos aqui, esta parábola, nós vemos que Jesus, ele conta a história de um pornô, que ele procedeu de uma maneira prudente, ou podemos dizer, astuta, porque ele foi injusto com o seu Senhor, dissipava os bens, ele não estava administrando bem, ele foi chamado para que ele pudesse prestar contas e depois ser despedido daquele Senhor, e ele pensando consigo, ele empreendeu um plano para o seu futuro, ele planejou o seu futuro, porque ele não queria ser um mendigo, ele não queria ser um cavador de poços, mas ele queria depois continuar trabalhando como mordomo em uma outra casa, ou seja, através da casa dos clientes do seu antigo Senhor, e ele empreendeu um plano para o seu futuro. E quando nós olhamos nesta parábola, nós vemos que as pessoas deste mundo, elas planejam o seu futuro, empreendem planos para o seu futuro aqui na Terra, planos para como ela vai ser projetando um futuro melhor, projetando um trabalho, projetando um sucesso, era isso que esse homem fazia. Porém, Jesus, ele fala aqui, ele nos diz aqui na palavra do Senhor, sobre a prudência, porque aquele Senhor, nós vemos que aquele homem, ele louvou ao injusto mordomo por ser havido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então nós vemos que as pessoas deste mundo, elas lutam para conquistar o seu futuro, lutam para ter um cargo no seu futuro, para poder prosperar e ter sucesso. E vemos aqui, irmãos, que existem dois lados do futuro aqui. Pessoas que lutam pelo futuro aqui na Terra, e aqueles que projetam o futuro na eternidade. Pessoas que projetam o seu futuro na eternidade são os discípulos, porque Jesus aqui, ele fala da fidelidade. E uma coisa que ele fala sobre, ele diz aqui, ele concluindo na parábola, no versículo 9, ele diz, granjeai, ganhai, granjeai amigos com as riquezas da justiça, para que quando estas os faltarem, vos recebam eles dos tabernáculos eternos. Ou seja, através daquilo que é o sucesso, o objetivo de muitos neste mundo, que é fama, que é dinheiro, sucesso financeiro, com esses recursos, nós venhamos granjear amigos para a eternidade. E Jesus estava falando exatamente para aquelas pessoas da época, sobre a questão de amar o próximo, sobre a questão de poderem ajudar o próximo com seus recursos financeiros. Vocês veem muito bem que no ministério de Jesus, quando, por exemplo, aquela mulher, a Maria, ela ungiu com o coentro ao Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Judas Cariotes, que era o tesoureiro, ele falou, olha, poderia que desperdício, poderia-se, com esse o coentro, vender, ter grande valor e dar aos pobres. Nós vemos que fazia parte do ministério da igreja. Quando olhamos para Atos capítulo 2 e capítulo 4, nós vemos que na igreja ninguém passava necessidade, porque todos os recursos, eles dividiam entre si e repartiam entre os irmãos. Ou seja, naquela época, era uma necessidade da obra de Deus. Naquela época, os membros da igreja, não havia seguro social, não havia seguro desemprego, não havia plano de aposentadoria, não havia plano de saúde, como hoje nós estudamos aqui, na atualidade, no mundo pós-moderno. Naquela época, quem não tinha uma família para colher, quem não tinha um palito próximo, a pessoa ficava à margem da sociedade, dependendo e mendigando muitas vezes. E vimos que uma necessidade da igreja, naquela época, era sustentar os crentes que não tinham condições de viver de uma maneira justa, de uma maneira que pudesse, a pessoa ter uma maneira de viver, que pudesse ser junto com a sociedade, viver à margem. Havia pessoas daquela forma, viúvas e órfãos. Então, todo o recurso da igreja, você vê em Atos 2 e 4, que não faltava nada para ninguém, porque eles repartiam. E nós vemos que os nossos recursos financeiros, eles também estão incluídos na obra do Senhor. Hoje os tempos passaram. É claro que quando há alguém necessitado, é o nosso dever ajudar, como o Senhor de Deus, como o Filho de Deus. Mas nós vemos que a obra de Deus hoje, ela tem muitas necessidades. Nós vemos que na obra de Deus hoje, existem salões que precisam ser pagos para alugar, existem missionários e suas famílias, que precisam ser sustentados. E como? Qual o recurso que vai vir isso? Vai vir do governo japonês? Vai vir do governo do Brasil? De quem que vai vir? O que vai ser o instrumento que Deus vai usar para abençoar a sua obra? Para que a obra continue? Exatamente, é o povo de Deus. E quando nós olhamos aqui, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se das riquezas injustas, é a palavra riquezas, que ele usa aqui é a palavra mamão, direcionado ao que está no versículo de número 13, né? Ele não pode servir a Deus, é a mamão, a riqueza, o dinheiro. Porque se das riquezas e justiças não for de fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E o interessante, quando fala de mordomia, o crente é o mordomo de Deus. O crente, ele fala o mordomo aqui como administrador. E Deus, ele deu condições para nós administrarmos a nossa vida, a vida que nós não pertencemos a nós, mas pertence ao Senhor Jesus hoje. E através daquilo que nós administramos, nós com as riquezas da injustiça, ou seja, daquilo que é de valor para o mundo, nós devemos administrar para glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, ou seja, se não me engano, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vão ser apresentadas. Então nós vemos, irmãos, que com as riquezas, com aquilo que nós ganhamos, somos mordomos, devemos servir ao Senhor. Com as riquezas da injustiça, quando eu falo aquilo que é valoroso para o mundo. É por isso que quando muitas pessoas que são incrédulas, vê um crente levando o dízimo para o Senhor, trazendo o dízimo para a casa de Deus, a pessoa fala, você é louco. Por que você faz isso? Por que as pessoas pensam que aquilo é algo tão valoroso para aquele dinheiro. Mas nós somos o que? Mordomos. Porque reconhecemos que não pertence a nós. Somos mordomos, servimos ao Senhor e servimos a obra do Senhor. E a questão, irmãos, da parte financeira de nossa vida, do nosso comprometimento com a obra, vai redundar em bênçãos para a eternidade. Jesus ali falou, Jesus, o apóstolo Paulo lhe disse, inspirado pelo Espírito Santo, porque todos nós estaremos, nos apresentaremos no centro de tribunal de Cristo, para que nós venhamos a receber o que fizemos com medo do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, o que você faz através da sua administração, dos seus valores? Será que você retém? Será que você busca o seu futuro somente nessa terra? Somente no seu futuro, no seu sucesso pessoal? Na riqueza desse mundo? Ou você também investe no reino de Deus? Investe, empreende no reino de Deus, que é uma obrigação nossa, como mordomos no Senhor. Devemos ser mordomos fiéis. E quando nós fazemos isso, é claro, como diz a palavra do Senhor, a se cumpre, que nós grangearemos amigos para os tabernáculos eternos, as aulas que serão salvas, as bênçãos que redundarão. E o apóstolo Tiago lhe diz uma palavra interessante, aquele, pois, que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E quando nós, irmãos, temos a oportunidade, com nossos valores, fazer o bem, irmãos, você investir na obra de Deus, você, seu empreendedor, irmãos, isso aqui, eu uso essa palavra, mas é uma obrigação nossa. É o nosso dever, com mordomos. Você faz isso, irmãos, é o bem que você está fazendo, para a obra do Senhor, e para muitas pessoas que aceitarão a obra de Jesus Cristo, como salvador de Senhor, e para aqueles que dependem, irmãos, da obra de Deus, do teu sustento, missionários e obedeiros que estão na obra do Senhor. Amém? Eu quero convidar, irmãos, a orar o Senhor, nosso Deus, vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, louvando o Senhor, porque aqui nos fala, irmãos, sobre o mordomo, e somos mordomos, irmãos. Se há alguma dificuldade, muitas vezes, você dizimar o Senhor, há dificuldade, Jesus, ele fala, ser fiel no mínimo, talvez você ganha pouco o seu salário, mas seja fiel com esse mínimo, ó Senhor, amém? Porque quando somos fiéis no mínimo, no muito, o Senhor nos colocará. Crer nessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós o louvamos, ó Deus, pela tuas bênçãos, ó Pai, adoramos ao Senhor, porque o Senhor nos colocou numa nação, meu Pai, de primeiro mundo, aqui, meu Deus amado, podemos cuidar bem nossos filhos, ó Pai, aqui temos plano de saúde, temos emprego, meu Pai amado, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelas bênçãos, mas sabemos, ó Senhor, que através das bênçãos financeiras, Senhor, meu Pai, nós somos administradores do teu reino, sabemos que a tua obra precisa, meu Pai, e o instrumento que o Senhor vai usar para abençoar o teu reino, a tua obra, somos nós mesmo, Senhor. Pai amado, que cada um teu filho, os seus filhos aqui presentes, meu Pai, você usa de uma maneira poderosa, Senhor, como ofertante, como aquele que ora, como aquele que prega, meu Deus, que você compartiliza, Deus amado, seja um bom administrador, meu Pai, Deus, assim, abençoa a cara dos teus filhos, é o nosso pedido, em nome de Jesus, e o teu nome, venha ser agradecido, a tua obra, meu Pai, e cada oferta, meu Pai amado, aqui, Senhor, ela vem a redondar de muitas bênçãos, e muitas almas, ó Senhor, meu Pai amado, para o teu reino, meu Deus, e ó Senhor, para o sustento da tua obra, nesta nação, em palavra missionária, em nome do Senhor Jesus, pedimos, te agradecemos, amém. Amém. Um grande abraço, Deus abençoa a Deus, Amém. 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 Amém.